Presta atenção nessa história. Cinco homens armados foram presos tentando invadir uma fazenda no Vale do Jequitinhonha. O caso foi registrado na zona rural de José Gonçalves de Minas. O detalhe é que entre os materiais apreendidos havia uma espingarda. Eu vou chamar o Fantônio Peço que vai contar sobre isso pra gente, Fantônio. Em Comédias, a Polícia Militar recebeu a informação de que uma quadrilha cercou uma fazenda na zona rural de José Gonçalves de Minas e começou a invasão, inclusive danificaram a cerca. Imediatamente os policiais começaram o deslocamento, acionaram o reforço, porque não se sabe quando se fala em quadrilha, são quatro, seis, oito, dez, quantos são, foi acionado o reforço e a polícia foi para o local. O fazendeiro disse que estava sendo ameaçado e que as pessoas estavam armadas, os invasores estavam armados e a partir daí a polícia montou aquele cerco, fez aproximação, aquela que a gente chama de aproximação tática, com o devido cuidado para não expor a integridade física de ninguém e conseguiu capturar o cidadão. Cinco homens com idades entre 40 e 48 anos e com eles foram apreendidas armas de fogo e também espingarda, espada, todo o material foi apreendido. Essas pessoas foram desativadas, imobilizadas, com o devido cuidado, não houve troca de tiros, não precisou de agressão. A polícia rapidamente chegou e recolheu essas pessoas até a delegacia mais próxima para explicar o que estavam a fazer, o que elas queriam, por que dessa invasão, por que de danificar a cerca da propriedade. Onde começa? Situação, graça, ainda bem que a polícia chegou rápido. Às vezes as pessoas acham que lá na zona rural a polícia não chega. chega sim, é só ligar. Então não tem necessidade de fazer justiça com as próprias mãos ou tomar atitudes intempestivas, exageradas. Confia na polícia, liga. A polícia chegou a resolver a situação, Nicometes. É, Fantônio, eu falei que não sei o que, não sei o que é uma espingarda, mas é uma espada, bitela que está lá no meio, né, Fantônio? Falei espingarda aqui, mas o que chamou a atenção foi a espada, né? Uma espada tipo de samurai, ô, Fantônio? É, Nicometes, até incomum esse tipo de arma ser utilizada em crimes aqui na região. Aqui geralmente é espingarda, a cartucheira, a polveira. Agora, essa espada de samurai aí, sinceramente, samurai do agreste, samurai do Nordeste, essa eu não conhecia não, novidade. Mas já teve morango do Nordeste? Por que não pode ter samurai do Nordeste? Ô, Nicometes, vamos ficar só no moranguinho do Nordeste mesmo, que remete ao amor, ao calor, às paixões. Essa questão de samurai do Nordeste, não. É a pessoa que quer colecionar os objetos que não deve, né? Como é que a pessoa explica? Por que eu tenho espada? É uma arma perigosíssima, né? Porque a pessoa pode querer ser colecionador disso, né? Mas como é que eu vou ter um objeto desse legalmente? O cara tem que ir lá estudar, ver se pode. Porque as espadas são vendidas, né? Se são vendidas, alguém pode usar pra praticar esporte. Mas tem que ser tudo certinho, né? Agora já pensou? A pessoa começar a executar o outro. E tem um trem todo com fita isolante lá no canto, jarão. Você conseguiu identificar? É tipo uma machada, um cutelo. Parece um cutelo, olha lá. É cutelo, olha lá. Olha só. Cruz crepe. E o garrochão esquisito lá em cima, ó. Eu falei espingada pra espada. Obrigado, Fantônio Peço. Me salvou mais um aqui, Fantônio. Fantônio Peço. Tchau, tchau.